O que é que nós podemos esperar de vocês? Muita energia em palco, boas músicas, bons sons e muito amor. Vamos tocar muitos temas do álbum Fearless, mas também uns do EP que nós lançámos em 2012. O EP chama-se Daybreak. Tem cinco ou seis músicas, cinco músicas e um bonus track, mas a maioria vai ser do álbum Fearless. Há muito tempo que nós já acompanhamos o festival e gostamos muito e é com muito prazer que vamos tocar este ano. Estamos excited. O meu sotaque há bife é devido a eu ter vivido fora de Portugal muito tempo, na Chicá, mas com dois meses fui logo para Singapura. Estive lá até aos 18 anos. Então eu depois fui estudar para Inglaterra. Já morei na Irlanda. Então eu só passava cá há tempo com a família no verão e no inverno. Então fiquei com este sotaquezinho e pronto. O que é que tu gostas aqui em Cascais? Há muitas coisas que Cascais tem para oferecer, não só para as pessoas que moram cá, mas para as pessoas que vêm visitar. Gosto da praia do Guincho. Gosto do ambiente calminho. Aqui no inverno fica calminho. Dá para ir passear. Gosto de correr de vez em quando ali pela costa, na guia. Eu passo aqui muito tempo não com música e agora é bom estar aqui com música tocar em frente ao pessoal de Cascais. Como é que definem o vosso som? O nosso som é uma mistura de vários estilos. Folk rock, reggae, blues. Há vários estilos que nós tocámos que o nosso guitarrista traz um background mais de jazz. Eu tenho um background mais de folk e singer-songwriter, singer-acústico, roots. O Tiago, o nosso baixista, morou muito tempo no Brasil, então ele traz um bocado dos ritmos de lá. E a Inês também tem um background de rock. Então é uma moldura, uma mistura disso tudo junto e daí sai a Stone Wolf. Eu toco uma guitarra, Lapslide, que chama-se Weissenborn, que tem uma grande influência de artistas como Ben Harper ou John Butler Trio, também Xavier Rudd. Então, apaixonei-me pela guitarra, que eu, por acaso, toco assim como estou agora sentado. Não é porque sou preguiçoso, mas é mesmo assim. E o som tem um timbre muito... Um timbre, não sei... Ouve-se quase que se ouve a madeira com que a guitarra foi construída. É um timbre muito quente, muito suave e a combinação dos ritmos que vem da bateria e com o baixo, com o som da guitarra, fica um som muito interessante, que eu apaixonei-me. Fiquei a primeira vez ouvindo Ben Harper e John Butler e tentei recriar isso ao meu estilo com as músicas que nós temos. Vocês vão chamar o vosso pessoal para virem cá a Cascais? Queremos chamar o pessoal, os fãs de Stonewall Band e o pessoal todo de Cascais que gostam de ouvir boa música e boas ondas para virem ao concerto. Queremos que as pessoas venham com vozes afinadas, vamos pedir que elas cantem connosco. Temos aí umas músicas preparadas para juntar o pessoal. Vai ser bom, vai ser grande. E aí Tchau, tchau.